O pessoal bom dia tudo bem? Aqui quem fala é o André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná Hoje eu venho fazer um vídeo aqui com muito prazer, muita honra Esse nosso trabalho aqui de aquaponia e criação de tilápias Vários amigos que nós temos aí na rede social, na internet Tem acompanhado, tem desenvolvido algumas coisas E a gente está tendo um prazer de estar participando de um sistema diretamente da Colômbia Puxa vida, esse vídeo eu estou fazendo para você Santiago Aí da Colômbia que está fazendo esse projeto sustentável na faculdade estadual de Cali A gente tem trocado muitas ideias aí e é um projeto show de bola Vocês estão de parabéns Eu acho que esse trabalho sustentável agora para o futuro do nosso país e do nosso mundo é fundamental Então assim, estamos juntos Aí o Santiago mostrou para mim todo o seu trabalho, seu desenvolvimento lá com aquaponia Show de bola, maravilhoso Porém, quer juntar algumas informações do que a gente está fazendo aqui no Brasil Para poder elaborar um projeto para estar apresentando na faculdade E consequentemente estar desenvolvendo lá no seu país Santiago, então é o seguinte Estamos citando aqui o nosso trabalho em conjunto Estou com o seu sistema montado Vou te passar o projeto para você estar elaborando aí Eu agradeço muito aí a parceria com a gente, viu? E o prestígio de você estar compartilhando aí com a gente Viu, pessoal? É um tipo de trabalho que está dando resultado positivo Não financeiramente assim Mas esse trabalho de estar ajudando, estar participando desse tipo de projeto Vale muito a pena Vamos lá, galera Aquela ração aqui para os nossos pequenos aqui Para vocês verem O nosso amigo Edson Ele falou comigo também de Sarandi hoje Quer montar, vamos montar o sistema final de semana Edson, estamos juntos, cara Beleza? Vamos mostrar mais um pouco aqui na segunda caixa aqui Show de bola Pessoal, não podemos esquecer do nosso pH Amônia tóxica A gente tem que estar cuidando 100% Qualidade da água, dos peixes Isso é fundamental, tá? Temos que cuidar dos nossos bichinhos aqui Que é a nossa alimentação saudável, tá, galera? Olha lá, gente Perfeição Show Isso não tem preço Para você que gosta Maravilhoso Santiago Curte aí Curte aí na Colômbia E tamo junto, tá bom? Aqui, Santiago Vou te mostrar aqui o projeto Que eu estou elaborando Para estar te apresentando, tá? É aquele projeto que você me pediu Projeto pequeno Duas caixas de 500, tá? Para você estar colocando em um sistema de uma casa pequena, sustentável Onde não vai ter muito espaço Porém, pessoal, uma família de 5 pessoas vai ter os peixes E, consequentemente, na aquaponia As plantações em cima Com Esses dejetos dos peixes Que é rico em vitaminas Que você não precisa colocar agrotóxico Nos seus alimentos Isso é fundamental É show de bola Então, Santiago É isso aqui Vou estar te apresentando esse projeto Vou estar te passando por e-mail E tamo junto Qualquer dúvida Tamo aí, beleza? Vamos colocar uma raçãozinha aqui também Show de bola E aqui nós temos uns ornamentais aqui também Firme Galera, muito obrigado pela atenção Tamo junto mais uma vez Dá uma força no canal aí Muito obrigado Fica com Deus Até mais Tchau, tchau